Olha galera, aqui estão as motos todas prontas já pra gente sair pra viagem. Hoje nós estamos indo pra Floripa, mas antes a gente vai passar lá na Sacramento pra tomar aquele café da manhã. Tchau, tchau. Fala galera, 4 Canecos, beleza? Olha onde a gente chegou, olha lá Gi, olha lá, Sacramento, meu irmão. Estão as motocas ali todas preparadas pra nossa trip, muito louca. Já nós vamos pra Floripa, o dia hoje tá bem da hora pra pilotar, calorzão. Às vezes nós pegamos uma prainha lá hoje, né? Usar um biquini? Pegar uma cor nessa... Você tá numa cor de inverno, né? Eu tô foda, meu. Então agora vamos tomar aquele café da manhã e carregar as baterias pra gente seguir viagem. Começar filmando aqui, ó, café da manhã. E aí galera, agora já comemos aqui, ó, nosso café da manhã. Conhecemos uma galera, gente boa aqui. O que você comprou? Você comprou alguma coisa pra você? Eu ganhei um adesivo. Ganhou lá, um banheirinho do Brasil. Do Brasil. E eu comprei aqui uns adesivinhos da Brembo pra pôr na moto. Né? Que a Gi deu uma leve encostada na minha moto. Mentira, eu não entendi. É? Foi tudo impressionante. Aí eu vou pôr um disfarce aqui, ó. Achei um disfarcezinho top aqui da Brembo. Tá vendo? Vai ficar muito mais legal do que eu só, sem nada. Aí eu não sei se eu ponho o grande ou o pequenininho, o que você acha? Mas eu ponho o grande pra ficar bem divertido. O grande, com o vermelho, né? Ah, eu gosto mais dele. É? É. Bom, vamos experimentar lá e ver como é que fica, né? É, mas na verdade a gente vai ficar legal vermelho por conta do Stuntcase. 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 E depois pra onde que a gente vai? Pra Floripa? A gente vai, a gente deve almoçar em algum lugar de Floripa, porque as meninas já estão esquematizando. Então fechou, é isso aí galera, vamos continuar nossa viagem e pegar a estrada. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. A gente vai, 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 a gente vai. A gente vai, 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 a gente vai. Se inscreva. E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia. Olha o nosso tempo aqui, que maravilha de dia, nossa, tá incrível. Olha as motocas ali embaixo, nossa, tá chovendo. Essa voz tá boa, né? Meu Deus, minha voz tá fodida. Tá todo mundo sem voz, velho. Você passou pra todo mundo, velho. Olha a Joy, olha aqui, ó. Você também tá com a voz ruim? E ó, e elas falaram que aquele negócio lá era pra melhorar a voz lá, aquele que eu bebi. Ah, é? Aquele negócio que eu bebi lá, era pra melhorar a voz, eu tô sem voz agora. Era consertado o nome, mas acho que... Consertado, era esse o nome, velho. Desconsertou tudo, porque eu tô com o pai de meu nome, né? Aí galera, esse aqui é o nosso apartamentinho aqui. Olha que lindo. A vista, é, você viu a vista? A gente tá de frente pra praia, coisa mais linda, ó. Em Jurerê, cara, tá em Jurerê. Olha, olha, esse dia incrível. Nossa senhora, mano. Olha lá, praia é pra cá, né? É. Olha lá, praia deve ser ali pro meio. Aí tá os caras ali que acordaram, nós. Mano, cara, tá muito feio esse tempo, cara. Chovendo. Chovendo. Tá aí, galera, nós vamos testar aqui a capa de chuva da Jive. Tá todo mundo aí de capa de chuva. Ó, a Joy tá lá. E também, cara, nós vamos andar na garupa das meninas, velho. Como que vai ser essa experiência? Nós vamos andar... Elas pilotam. Elas, hashtag, elas pilotam na chuva com dois marmores na garupa. Vamos ver como é que vai ser isso aí, hein? Ô, chuvinha miserável. Olha, ó. Tô com essa botinha que eu comprei aqui também. Tá, as motocas aí tudo preparadas, meu irmão. Eu vou com a Joy. Vamos aí na incrível Teneré 250. O que que nós vamos comprar, Gi? Fala aí pra galera. Hã? O que que nós vamos comprar? Acho que ela vai fazer cirurgia. Álcool. Você vai fazer cirurgia agora? Vou. O que que é isso aí? Luva de procedimento. Pra quê? Pra não molhar a mão. Mas você tá pondo ela na chuva, já molhando? Já. Já tá molhando pouco. Vai galera, aprendendo aí as táticas da Gi, pôndo luva cirúrgica pra não molhar a mão. A melhor que chegar lá eu mostro que não molhou nadinho. Mas já tá molhando já, velho? Não, não tá molhando nada, velho. Fica um pindinho de nada. Joy, você tá acostumada com pessoas na sua garupa? Já carregava um pouco, velho. Sim, sim, sim. Fazia uns trampos de motoboy aí, de entrega? É, mototaxi, motoboy. Ah, demorou então, até nóis. Por cinco anos eu trabalhei duramente. De motoboy. Quando você chamava Guilherme, viu? Quando eu chamava Guilherme. Ah, é verdade. Você tem a história aí, né? Antes da cirurgia. É galera, rolei aqui em Jurerê Internacional na chuva. Ai meu Deus, vamos, só vamos, só vamos. Deixa eu subir aqui na garupa da Joy. Nossa, como é que sobe com um baú nessa porra aqui, velho? Oi, tem que tornar uma filhão aqui, velho. Vamos lá. Vamos dar uma volta primeiro, velho. Segura aí, posso subir? Ai, Jesus amado. Nossa senhora. Você tem ali prazer. Tá com medo do moto, rapaz? Eu tô, eu tô com medo de andar na garupa. Eu também. É sério, cara, eu tô com medo de andar na garupa. Eu também, eu também. Cara, eu não se surprego não. Olha. Olha, olha só. E aí galera, agora aqui nós estamos indo dar um passeio na praia, né? Fala aí, ó, só no estilo aí, hashtag vive, né? Joy, como eu fui de garupa? Mais ou menos, mais ou menos. Parece que é um toco amarrado no banco. Isso mesmo. E hoje, como é que o seco foi? Calou, filho. Ótimo, perfeito. Ah, você acabou de garupa. É, tá acostumado a andar na 500, né? Fazer o quê? E eu já pareço um toco amarrado no banco, cara. Eu nunca sei andar na garupa, cara. É um negócio, não tem como, cara. Agora nós estamos indo aqui, ó, devidamente vestidos, pra dar uma volta na praia, cara, né? Vamos conhecer a praia aí, ó. Ó a roupa, que linda. Mesmo que tá chovendo, é o melhor jeito. Não vou tirar nem o capacete. Olha, galera. Agora a gente veio aqui no supermercado pra comprar o quê? Binnits? Comida. Binnits, que é só cachaceiro. Comida. Armoço. É. Comorfinho. Bora lá, tio. Aqui tem-o. Here we go. Um così panique ehhin has yet algo. Here we go. No. 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 E aí